Salmo 5 Oração da Manhã Escuta, Senhor, as minhas palavras e ouve os meus gemidos. Ouve meu grito de socorro, ó meu Rei e meu Deus. A Ti eu suplico, cheio de esperança. Atende, Senhor, de manhã a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração todos os dias e espero a Tua resposta. Tu, ó Deus, não toleras o mal e também não permites a maldade diante de Ti, nem suportas a presença dos arrogantes. Sim, ó Deus, Tu destróis os malfeitores e mentirosos e acabas com os falsos e violentos. No entanto, por causa do Teu imenso amor, eu posso entrar na Tua casa e Te adorar no Teu santo templo, me ajoelhando com respeito diante de Ti. Ó Deus, ajuda-me a fazer a Tua vontade e guia-me no caminho da Tua justiça. Que meus inimigos vejam que Tu estás comigo. Na Sua boca não há sinceridade. Só pensam em destruir. Mentem e enganam o tempo todo, sem parar, fazendo constantes ameaças de violência e morte. Condena e destrói, ó Deus, os Seus planos. Que eles provoquem Sua própria desgraça. Expulsa todos eles, ó Deus, da Tua presença, porque são muito maus e se revoltam contra Ti. Alegrem-se os que em Ti buscam refúgio e cantem para sempre de alegria. Tu, Senhor, abençoas todos aqueles que vivem na honestidade. Os que Te amam são felizes, porque Tua bondade os protege como um escudo. Tua bondade os que vivem na honestidade. Tua bondade os que vivem na honestidade. Tua bondade os que vivem na honestidade.